Vem pra cobrança a equipe do Fortaleza, vem Henrique Almey na cobrança, bateu bonito! GOOOOOOOL! Aço do Fortaleza! Uma cobrança de falta de manual! De perna esquerda, Henrique Almey tirou da barreira! Achou o ângulo direito do goleiro e não deixou chance, não deixou chance alguma para o Luan! Um golaço do Fortaleza pra abrir o segundo tempo! E agora o Remo tem uma montanha para escalar de volta no jogo! E com muita competência. A gente viu o Jomabe sentindo muito ali a parte posterior da coxa. O cruzamento do Henrique Almey na boa cabeçada! GOOOOOOOL! É gol do Fortaleza! Chance alguma para o Luan! Guarda o segundo do Fortaleza, que cria mais e mais dificuldade pro Remo seguir na copinha! Bota o primeiro pé do Fortaleza nas oitavas de final! Agora a Fortaleza 2! Remo zero, Rafa!